E aí galerinha, beleza? Olha, eu tô com o modelo aqui pra mostrar hoje pra vocês, o Sutro S, tá? É o modelo aí que, acho que devido ao grande sucesso aí do modelo Sutro normal, eles fizeram esse Sutro S. Qual que é a diferença? A diferença é o tamanho. Esse aqui é um pouquinho menor e pra rosto mais fino. Beleza, pessoal? Esse tamanho aqui é um tamanho aí pra rosto bem fino mesmo, tá? Esse modelo aqui tá na cor... Essa opção aqui tá com preto brilho, né? Com a lente Prism Jade. Lindo óculos, viu, pessoal? Lindo óculos. Vou colocar no rosto aí e mostrar pra vocês aí como que fica no meu rosto. Acho que pra mim fica um pouco pequeno, tá? Mas vou mostrar. Aí, pessoal. O modelo Sutro, ele tem uma pegada mais urbana, tá? Os ciclistas aí, os esportistas aí mais da cidade. Esse foi o intuito da Oakley quando lançou esse modelo. E esse é o modelo Sutro S. Vou colocar aqui o modelo Sutro normal pra vocês verem a diferença. Esse é o Sutro tamanho normal. Vou colocar... Vou tá colocando a medida dos dois ali na descrição pra vocês tirarem as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Obrigado, hein? Até mais.